Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Galera aí do YouTube, tá bom? Aqui é o cantor e compositor Zé Dubrega. Tô passando aqui para dizer para vocês que meu novo trabalho já tá nas plataformas digitais, tá bom? Pode entrar lá, dar uma conferida, tá bom? Que já tá lá, tá bom? Dizer que terça-feira terça-feira a gente vai tá com o CD completo aí no YouTube, tá bom? Galera aí do YouTube, do meu Instagram, do Facebook, tá bom? E dizer para vocês que abaixa o SportFly, tá bom? Ouça todos os meus sucessos lá, tem muita coisa boa, tá bom? E não corte as propagandas quando estiver ouvindo, tá bom? Pode deixar as propagandas rodar, tá bom? E a gente fica muito grato por isso, tá bom? E dizer para vocês que lá tem essa, mais ou menos assim que é sucesso, ó. Tem Zé Dubrega aí, põe que eu quero ouvir. Garçom, traz mais uma cerveja que hoje eu quero curtir. Até o próximo vídeo.